Ferramenta nova no Sofascore para você comparar jogadores. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silveira. Meu nome é João e hoje galera eu quero trazer aqui para vocês uma nova ferramenta em que o Sofascore lançou que você pode comparar jogadores, galera, mas de diversas ligas, de diversos tempos. Muito bacana e eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessar essa ferramenta. Então, antes de mais nada, já deixa o like aí para dar aquela força e se inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, beleza galera? Então bora lá. Você vai entrar aqui no sofascore.com.br e vai abrir esse site aqui, certo? Daí aqui vai ter os jogos de hoje e tal. Está rolando aqui Atlético-Panense-Grêmio, Corinthians-Juventude, Fluminense-Bahia e o Inter e Palmeiras vai começar às 5 horas da tarde. Falando nisso, o Juventude já está ganhando uma 0 do Corinthians. Mas não é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai vir aqui no pesquisar e vamos pesquisar um jogador aí que a gente quiser comparar aí com outro. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Vamos entrar no Cristiano Ronaldo aqui. A página dele. E tem aqui português, 39 anos, 1,87m. O cara é alto, né? 1,87m. Daí a posição dele, número da camisa, o pé preferido ali, né? Se ele é destro ou canhoto. Aqui uma média aqui da carreira dele. Aqui você consegue ir desde 2021 aí vendo os atributos dele como se fosse um jogador do FIFA aqui, né? O cara, você vai vendo que na defesa ele era pior antigamente, segundo aqui os dados. No ataque ele era bem melhor, né? Na técnica, enfim. Diversas coisas que foram abaixando com o tempo por conta aí da idade, né? 39 anos já. Mas isso aqui é tudo de estatística, tá? Que vai ir tirando. Daí, ó. Pontos fortes e tal. Aqui tudo você vê os clubes da carreira dele, as transferências aqui, né? O Sporting. Aí foi pro Knights, foi pra Real Madrid, foi pra Juve. E depois aí pro Knights novamente. E agora está aí na Arábia, no Alnás. Então, como é que eu faço pra comparar aí o Cristiano Lago com o jogador? Você vai apertar aqui, ó. Compare. Isso aqui antigamente não tinha. Apertei em Compare. Vai abrir aqui os dados do Cristiano Ronaldo de 2024. E a gente pode escolher o ano aí que a gente quer comparar o ano do Cristiano Ronaldo com o ano de outra pessoa ali. Eu já vou mostrar pra vocês como faz. Daí aqui da Euro dele. Temos pegado a Premier League dele. Ó, a Premier League de 2021. Copa do Mundo aí. Tem desde 2006, galera. Então, reparem que é bastante dados que tem em 2010. Enfim. Pode comparar aqui a Copa de 2014 do Cristiano Ronaldo. Agora a gente vai selecionar outro jogador aqui. Vamos colocar o Messi. Messi. Ó, ele já puxou aqui a Copa de 2014 do Messi. Daí a gente vai ver aqui uma comparação dos dados básicos deles aqui, né? A idade, o Messi está há dois anos a menos, mas é um só. O Messi ainda, pelo jeito, não fez aniversário. Daí o Cristiano Ronaldo já fez em fevereiro, né? Que faz no mesmo dia que o Neymar. E... E aqui, galera, é 1,87. O Messi tem 1,69, bem mais baixo. O preço aí de mercado deles, que é um preço estipulado aí por algumas plataformas aí de transferência. O Messi está 33 milhões de euros. E o Cristiano Ronaldo 15,6. A nota do Sofá Sport deles. Nesta Copa do Mundo aí, a do Cristiano Ronaldo foi 7,07. E a do Messi, 7,86. Mapa de calor deles aí, o Cristiano Ronaldo ficou mais centralizado. O Messi correu mais para a direita e pelo centro. E, galera, aqui, ó. Minutos por partida. O Messi é 99, porque jogou... E quando tem essa voltinha aqui azul, reparem que no do Messi tem, do Cristiano Ronaldo não tem. Que é... Qual dos dois é maior vai ficar com essa voltinha azul, roxinha aqui, tá? Daí... Deixa eu ver se eu aproximar aqui para... Ficar melhor aí vocês enxergarem. O Messi jogou em média 99 minutos por partida, que teve prorrogação e tal. O Cristiano Ronaldo 90. 7 jogos, a Argentina jogou, chegou até a final. O Cristiano Ronaldo aí rodou na fase de grupos em 2014. Então, jogou apenas 3 partidas. O Messi fez 4 gols. O Cristiano Ronaldo num só. Golos por partida aí, a média é o dobro da média do Cristiano Ronaldo. Finalizações para fora. Finalizações no gol aí. O Cristiano Ronaldo finalizando muito mais que o Messi. Em média, né? Tem aqui, ó. Assistências cada uma. Assistência por jogo. Grandes redes criadas. Enfim, diversas estatísticas, galera, que até de campeonatos bem antigos aí você encontra, sabe? Então, você quer comparar um jogador com o outro. Vamos ver aqui se dá para comparar goleiro aqui, ó. Por exemplo, Rogério Ceni, sabe o que vai ter? Rogério Ceni com Marcos. Ixi, Marcos é um nome muito comum, né? Usava do sobrenome do Marcão. Vamos ver. Goleiro Marcos. Marcos, Roberto, Silveira, Reis. Roberto, vamos ver se aparece. Ixi. Vai ter o Marcos, mas vai ter o Dida aqui, provavelmente. Nelson Dida. Aí, ó. A gente consegue comparar aí o brasileiro em 2014 dos dois, por exemplo. O Dida era bem mais alto que o Ceni, né? 1,88. O Ceni e o Dida é 1,95. A idade é quase a mesma. Aí, ó. O Ceni aí fez oito gols, galera, do campeonato. 2014 do Brasileirão. É muito gol, cara. Para um goleiro é muito gol. Não tem muitas estatísticas para goleiro aqui, né? Mas vamos ver se a Copa do Mundo em 2016 jogou um jogo só, né? Se ele jogou bem pouquinho ali, só para entrar, para participar, né? Digamos assim. Mas, enfim, dá para comparar muito o jogador, galera. Vamos ver aqui, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Olha a cara dele colocar ali a fotinho do Ronaldinho. O Neymar, sei lá. Aí, dá para comparar, sei lá, o Brasileirão de 2013 do Ronaldinho com o Brasileirão do Neymar. E aqui de 2013 também. Olha, essa idade que aparece agora é a idade atual, né? Ah, o Neymar jogou um jogo só em 2013. Então, não dá para comparar. Vamos ver Champions League, galera. Champions League de 4x5 do Ronaldinho com a Champions... Vamos achar aqui. 15x16 aqui do Neymar. Ó. 7 jogos contra 9. 4 gols, 3. Enfim, você vai vendo aqui, galera, que tem muito, muita coisa aqui para comparar com eles. Então, é uma ferramenta bem bacana, assim, até para brincar e também para discutir, às vezes, alguma coisa. Ó, aqui na Champions aqui, ó. Vou só pôr aqui a... 5x6. Aqui eles foram campeões. A do Ronaldinho, de 2005, barra 2006. E a do Neymar, 14, barra 15. Aí, jogaram 12 jogos cada um. O Ronaldinho fez 7 gols. O Neymar fez 10. Assistências. O Ronaldinho deu 14. O Neymar, segundo aqui, não deu nenhuma. Grandes chances criadas. O Neymar, 7, galera. Poderia ter, pelo menos... Poderia ter aí até 7 assistências. Enfim, daí tem... Designs, chutes bloqueados. É muita coisa, galera. Dribble certo. Duelos ganho no chão. Duelos taelos ganhos. Reparem que a gente consegue dar uma... Uma perda de posse de bola. Faltas. Faltas sofridas. Cartões amarelos. Enfim, é bastante estatística, assim, bem bacana, sabe? Que a gente consegue ir comparar, ó. Reparem que eles jogavam no mesmo canto do campo aqui. Mas o Ronaldinho pendia mais aí pra direita um pouco. O Neymar ficava só na esquerda ali, né? A direita ele deixava pro Messi. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova ferramenta. Comenta aí embaixo se você já conhecia, se você ainda não conhecia aí. Recomendo que você brinque um pouco aí nessa ferramenta. Pode até ter ajudado nas apostas. Beleza? Então é isso, galera. Estamos juntos. Boas apostas para todos nós. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal.